Olá galera, hoje ensinarei para vocês como mostrar mais servidores na aba internet do Samp. Mas, antes vamos comparar a busca antes de baixar o plugin Kipo. Fazer isso. Vou acelerar o vídeo um pouquinho, mas, note no número de servidores que aparecerão, são poucas opções mesmo. Note agora, que do nada, alguns servidores vão sumir sem razão aparente. Vamos buscar novamente para ver se o bug acontece novamente. Imagem acelerada. Aconteceu novamente e sumiram muitos servidores e outros nem aparecem devido ao Samp que exige que os servidores paguem para aparecer na aba internet e custa mais ou menos, 25 euros. Caro não? Então, vamos baixar um plugin que irá permitir que vejamos muitos mais servidores na tela. O plugin do SACNR, que é um buscador de servidores para Samp grátis e que mostra muitos outros servidores. Vamos clicar aqui para baixar e copiar o arquivo version.dll para a pasta onde está nosso GTA e nosso Samp. Arquivo baixado. Agora é só copiar ele para lá. Arquivo copiado agora. Vamos abrir nosso Samp e ver mais servidores lá na lista. Se liga. Eu, quando busco servidores brasileiros, coloco BR no buscador mod. Eu acelerei a imagem, mas é perceptível a quantidade de servidores que apareceram. Muitas opções para você jogar em mais servidores. Esse plugin adiciona o site SACNR como buscador somando com os servidores da aba internet do Samp. Espero que tenha gostado desse tutorialzinho e até mais. Uau!